Descobri um colecionador chinês que nos últimos dias movimentou mais de 1 milhão de dólares em skins. Ele comprou muita coisa pro inventário dele, todas ainda estão em trade lock porque ele comprou há menos de uma semana. E olha só o que esse cara colocou. Em alguns dias ele comprou dois Titans. Começando por aí, levando em conta que cada um dos Titans tá vendendo por 50 mil dólares, esses dois adesivos sozinhos pra ele já passou de meio milhão de reais de investimento. Aí continuando, o último kit que ele comprou aqui, porque tem vários, mano. É um kit bem insano de Karambit Doppler Rubi, com corner praticamente perfeito, mais luvas Crimson Kimono, Max Head e Factor New ainda. Que combinação absurda. Eu particularmente gosto demais desse combinho de Crimson Kimono com luvas Rubi. Só que pelo menos mais uns 100 mil reais. E ainda tem no comecinho aqui do inventário dele, na verdade entre os últimos itens que ele comprou, uma Alp Dragon Lore Souvenir, Factor New e ainda com assinatura de um pro player brasileiro, o Lucas 1. Caramba, mano. Pelo menos uns 100 mil dólares aqui, eu diria também. Um preço aí parecido com os dois Titans, talvez até mais, por se tratar de uma Alp Dragon Lore Souvenir. E esses adesivos Krakow 2017 são muito insanos. Logo depois da Alp, mano, Ward Lotus 4 Vampires. O cara não tá de brincadeira, ele entrou pesado no mundo das skins. Toda essa página de skins aqui, comprada na última semana, tá? E aí temos ainda aqui algumas Safiras. Flip Safira, M9 e também a Butterfly. Seguindo aqui, ainda na primeira página, ele comprou Alp de Pins com 4 dignitas. Um M4-1S que tem 4 adesivos. Tinha LDC holográfico de K2014. Uma Alp Asimov sensacional. Sem dúvidas, minha Alp favorita aí entre as Asimovs do CSGO. Esse compro com 4 Titans, não tem como. Ele comprou também um par aí de Pandora e outro par de luvas Vice, as duas Factor New. Só essas duas luvas dá quase 300 mil reais. Eu tô perdendo as contas aqui, porque eu também não sei direito quanto custa essas Asimov. E ainda tem um kitzinho de pistols. Cuspe com 4 adesivos e Glock com 4 adesivos também. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Ainda nessa página, o cara tem uma AK-661 com o Titanolo na madeira e 3 Titans normais. Combinação insana. Essa arma dentro do jogo é diferenciada. Uma Olga Kirhabara bem padrão entre colecionadores chineses. SG Integral. E aqui tem uma Karambit Blue Jam. Essa daqui se trata de uma Karambit Blue Jam Case Hardened Pattern 905, que é o quinto melhor pattern entre as Karambit Blue Jam. Sensacional. Float baixo. Uma faca com azul totalmente oceano, tirando essas manchas douradas aqui. Sensacional. O valor dessa faquinha é uns 300 mil reais. E tem também aqui uma HAL. HAL muito padrão entre colecionadores chineses, né? A HAL está de Track Factor New com 2 Titans holográficos. Essa daqui também ganhou 2 LGB. Eu ainda tô meio que de boca aberta com o inventário que esse colecionador acabou de montar. Ele literalmente pegou todas essas skins nos últimos dias, tá? Tanto que a Karambit e a Quincyon Kimono ainda nem liberaram. As outras acabaram de liberar pra trade. É um colecionador de respeito, mano. O cara mandou muito bem, na moral. Fico me perguntando o que esse cara faz da vida. Como assim ele dropa do nada 5 milhões de reais em skins de CSGO em apenas alguns dias. Que bizarro. Que investimento absurdo. Isso aqui tem a tendência de continuar valorizando. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Me diz aí nos comentários qual skin você achou mais insana. Até a próxima. Falou!